A lei de responsabilidade fiscal regulamenta a parte tributária prevista na Constituição Federal de 1988. Apesar de antiga, ela só foi regulamentada há 15 anos e estabelece normas para os gastos públicos. A lei complementar 101 entrou em vigor em maio de 2000. Surgiu como um mecanismo de controle, de fiscalização e de transparência. O objetivo da lei é prevenir riscos e corrigir desvios que afetem o equilíbrio das contas públicas. Cumprir metas que obedeçam os limites entre receitas e despesas, regulamentando a questão tributária prevista na Constituição Federal, que estabelece as normas gerais de finanças públicas para os governos federal, estadual, municipal e para o Distrito Federal. A lei de responsabilidade fiscal é mais ou menos aquela economia que a gente faz em casa. Não se pode gastar mais do que ganha. E tudo tem que estar planejado para que no fim do mês as contas não fiquem no vermelho. A lei de responsabilidade fiscal já diz responsabilidade. Então, os agentes públicos devem ter responsabilidade com aquilo que entra no caixa do governo, em todos os âmbitos, contra aquilo que sai. Então, geralmente, você tem aí o endividamento público e o rombo mostrando que você tem mais erros na saída do dinheiro do que nas entradas. No caso dos gastos com o pessoal, a União pode usar no máximo 50% do que for arrecadado. Distrito Federal, Estados e Municípios, 60%. Mas também há gastos mínimos garantidos pela Constituição, onde a União é obrigada a usar pelo menos 18% de investimentos em educação. Distrito Federal, Estados e Municípios, 25%. Já em saúde, Distrito Federal, Estados e Municípios devem investir no mínimo 15% por ano. A lei de responsabilidade fiscal também prevê a prestação de contas. Relatório de execução orçamentária e da gestão fiscal, que precisam ser feitos a cada quatro meses. Há também instrumentos para o planejamento dos gastos, como o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Caso seja constatado desrespeito à legislação, o governante pode ser punido. Ela impõe alguns deveres de publicidade daquilo que está sendo gasto, daquilo que está sendo recebido, sob pena de não receber transferências voluntárias, que significa dizer recursos que poderiam vir em favor daquele município ou estado, enfim, e que não poderão ir exatamente porque está extrapolando aquilo que foi previsto. Legenda Adriana Zanotto